Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Vou viver Não sei se suportarei Viver sozinho assim Viver sem os beijos dela Pensei que será o fim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Vou viver Não sei porquê eu fui dela acreditar Pensei que o seu amor nunca fosse acabar E assim Briguei só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo Que o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Vou viver Não sei se suportarei Viver sozinho assim Viver sem os beijos dela Pensei que será o fim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Vou viver Não sei porquê que eu fui nela acreditar Pensei que o seu amor Pensei que o seu amor nunca fosse acabar E assim Briguei só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo Que o que ela fez Que o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor Vou viver Vou viver Vou viver Vou viver Eu vou viver Eu vou viver Obrigado.